A gente sabe que as frutas são super saudáveis, em qualquer hora do dia. Mas você sabia que as frutas podem reduzir o risco de morte súbita? É o que diz o estudo da Universidade de Oxford, no Reino Unido, e vamos explicar porquê. Antes de saber, se inscreva no nosso canal e ative as notificações. De acordo com esse estudo, comer uma fruta fresca por dia, reduz significativamente o risco das pessoas sofrerem um ataque cardíaco ou acidente vascular cerebral, que pode causar a morte súbita. O poder de comer uma fruta fresca por dia para diminuir o risco de morte súbita é tão eficaz quanto tomar uma estatina. Para realizar o estudo, os pesquisadores analisaram os hábitos alimentares de meio milhão de pessoas na idade adulta na China, para descobrir se o que eles comiam afetava a saúde do coração ou não. As pessoas escolhidas eram da China porque um grande número de chineses não come nada de frutas frescas, e sendo assim, os pesquisadores foram capazes de testar o real impacto do consumo de frutas, o que é mais difícil de se fazer nos países ocidentais. Neste estudo, eles descobriram que comer apenas uma porção de fruta diariamente, cerca de 100 gramas, reduziu o risco de um ataque cardíaco ou acidente vascular cerebral em um terço durante o estudo que durou 7 anos. O resultado foi que o consumo de 100 gramas de fruta por dia está associado à possibilidade de cerca de um terço menor de mortalidade cardiovascular, ou seja, comer frutas frescas diariamente pode prevenir doenças cardiovasculares e reduzir o risco de morte. E você, costuma comer frutas todos os dias? Deixe um comentário. Até mais.